Se você tem CNH, tem que ficar de olho, porque tem prazo de renovação, tem até uma prorrogação, mas é importante. O calendário mudou bastante, mas o Celso Kinder tem informações e atualiza pra gente, porque tem motoristas que tem que renovar até o fim desse mês, né Kinder? Isso mesmo, Samuel. Uma atenção muito especial, porque como você bem frisou, houve mudança no calendário e o motorista com a carteira nacional de habilitação, a CNH, vencida entre março e abril deste ano, tem até o dia 31 deste mês para renovar o documento, 31 de dezembro. A data segue o cronograma do Conselho Nacional de Trânsito, o CONATRAN, para a atualização das carteiras, que não foram renovadas durante a pandemia da Covid-19. Quem não regularizar a situação, Samuel, terá punição com 7 pontos na CNH e multa de R$ 293,47, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro. A renovação simples, sem necessidade de reavaliação do condutor, pode ser feita de forma remota. Nos sites e apps do DETRAN, é possível fazer o agendamento, receber indicação de clínicas para realizar o exame médico e informar o endereço para receber o documento pelo correio. Vale lembrar ainda que quem exerce atividade remunerada como condutor, precisa passar por avaliação psicológica. O calendário segue em janeiro, com a renovação das CNHs vencidas em maio, e assim a cada mês, até agosto do ano que vem, de 2023, Samuel Sintra. Pois é, importante, prestação de serviços também aqui no JR23.